Fala galera aqui, quem? Fala Vagabos Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E Guizara finalmente acabou aí a manutenção nos servidores, ficou a noite inteira offline, voltou agorinha pouco, faz uns 10 minutos. Eu botei pra iniciar meu Fortnite, mas eu tô na fila de espera ainda, né, porque os servidores estão começando a lotar novamente. E manos, já saiu os desafios da oitava semana aí do passe de batalha, né, que eu já expliquei no vídeo da semana passada ainda, que vazaram, né, esses desafios. E mano, como toda semana tem um desafio que é pra você achar uma recompensa, né, seja de mapa do tesouro ou seja vasculhando. E dessa semana é para você vasculhar entre 3 barcos, né, e fica exatamente no meio da casa do lago, na casa do lago lá no meio. Só que onde é que fica na casa do lago? Vou estar mostrando meu vídeo pra vocês, não fui eu que gravei, vou deixar o link aí desse vídeo na descrição, porque eu nem entrei no Fortnite ainda. E mano, fica na pontezinha na parte de baixo da casa. Eu pensei que ia ser tipo no subterrâneo ali nas pedras, mas não, fica numa pontezinha bem embaixo da casa, mano. Vocês podem ver ali, fica exatamente nessa posição ali. Então se você vai ali, você acha recompensa, já coleta e ganha a sua categoria aí do passe de batalha, beleza? Então é isso, mano, espero que eu tenha ajudado aí você. Um vídeo bem rapidinho, só para mostrar onde é que fica, né, essa recompensa. Pra quem não quiser ir na casa do lago, ficar vasculhando lá, fica numa pontezinha embaixo, beleza? Da casa ali na pontezinha de madeira. Mano, enfim, se gostou, deixa o like a nóis, curiosidade. Valeu, falou, ziofoo! Tchau!